E aí galera, como eu prometi, quando eu acabasse o prologo, a história no geral, essa primeira parte aqui, o prologo, eu iria mostrar sobre a expedição. Essa aqui é a dica número 3 e eu vou explicar mais ou menos porque é tão importante a expedição nesse game. No final do endgame, você vai ter que torrar muito dinheiro pra upar essas armas aqui que eu liberei também, que é do cerco de teroca, que você vai pegar aqui com esses pontos aqui que você vai ganhando fazendo as raids. Essas são um pouco difíceis, então eu recomendo vocês tentarem fazer apenas quando ultrapassar ou tiver aí com o SPB recomendado. Então, pegando aqui os pontos, vocês liberam aqui pra comprar essas armas aqui. Só que pode ver, é 200 mil só pra fazer elas, pra aprimorar elas pro mais 9, gasta muito dinheiro. Então, se você quiser botar todo mundo full com esses 7, vai gastar muito dinheiro. Então, no caso, quando eu digo todo mundo full, eu quero dizer tipo, os 4 da sua parte. Mas enfim, você vai ter que farmar gold aqui e você vai precisar de todos esses slots aqui, até os 5 aqui. Só vai até os 5. E aí você sempre vai colocar pra farmar gold. Ou mesmo pra farmar algum material que você precise pra upar. Vou dar um exemplo. Você vai ter aqui, ó. Como farmar a carta de monstro, como farmar a experiência, se você quiser upar mais rápido. Mas no geral, vai durar 8 horas. É o tempo que você dorme, né? E você vai deixando farmar aí as coisas. Por enquanto, só tenho 3 expedições. Porque, como vocês podem ver, ainda eu tô level 26. Mas futuramente aí eu vou pegar essa quarta e essa quinta. Com o número de gemas. E eu vou ter 5 expedições e eu vou estar farmando mais ou menos uns 500 mil de gold. A cada 8 horas, por aí. Então, esse é o valor da expedição. Você vai ter sempre gold pra aprimorar, pra fazer fusão. Pra fazer qualquer coisa que você quiser. Sem a expedição, você vai ter que, tipo, ficar esperando a diária voltar. Isso vai atrasar muito o seu game. Então, é recomendado aí vocês pegarem essas expedições aqui. E depois eu vou explicar como é que vocês vão fazer gastos. Que vocês devem estar se perguntando, né? Como é que eu vou fazer gastos sem gemas. Mas eu vou explicar. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quiserem botar um comentário, perguntarem alguma coisa. Eu vou estar aí aceitando sugestões. E quando possível, eu vou estar fazendo e mostrando pra vocês como faz o que vocês estão perguntando. Beleza? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais.